GRIED AUTOSPORT Eu acho que este jogo se repete um bocadinho Tenho que admitir Tenho que admitir que se repete um bocadinho malta Estou curioso o que é que vai ser o GRIED Na minha opinião Aquilo acaba por ser um reboot Estão a perceber? Não podemos dizer que seja um remaster Porque um jogo remasterizado É um jogo que tentam melhorar a nível gráfico Este jogo de facto Está com um motor gráfico Completamente diferente Ah pá Eu gosto deste jogo Falta qualquer coisa Falta qualquer coisa Falta qualquer coisa Não sei se o motor precisa Falta qualquer coisa Ok vamos lá então Vamos classificar Vamos lá Última volta Ainda por cima Ok vamos arrancar numa posição de mestre Décimo lugar Fantástico Fantástico Como é legal Fantástico Como é legal Aqui vimos sempre a primeira moto Que é legal Estão a jogar como desses menores Não é? 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 Quinto lugar Sexto lugar, ok malta, ficámos com a última volta para não dar seca a vocês, não está fácil, será que eu aumentei a dificuldade desta cena, não sei, mas pronto, pelo menos está a dar a luta que é o que interessa moto, então vamos dizer, vamos a dar a luta, duas corridas, bora lá então, está bem, está bem, outras voltas 3, bora, ah, sorry, sorry, esqueci de travar a moto, esqueci de travar, eu sei, esqueci de travar outra vez, Richard, calma meu, calma, calma, respira fundo, e esta parte é lixada, Eu vou fazer quarto-mato, max calma caraça, Claro,저 irmão, eu preciso trovar ali no lado dele, Bom, obrigado, obrigado. Olha, não sei se já te apercebiste, Richard, mas só tens mais 10 flash, por isso estímulos, ok? Boa, corta-mato no vó, Richard, corta-mato no vó, Richard, corta-mato no vó. Atau do lez voltas. Ok, tentei atravessar por dentro. Pelo amor, está mesmo duro isto. A sério, meu, isto é irritante, caralho. O fó, níx. Oh. Acho que o quarto lugar está às consórcias. Não, eu conquistava, se pudesse conquistava. Eu conquistava, se pudesse conquistava. Ok, isso é impossível. Vamos para a última volta, conquiste algumas posições. Ah, eu conquistava, se pudesse conquistava. 4º lugar não é mau, atenção! 4º lugar não é mau, 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 não é mau. Oh, que cheio de misto, foda-se! A mesma cena que me aconteceu há pouco. Se tu passas com as 4 rodas, esquece! Ah, não há flash! Tch! 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 Quarto lugar. Mantenha-se assim e você vai atingir os objetivos da equipe! Ok, vamos para a última corrida Supostamente éramos para trazer apenas corrida É desculpe, mas esta arranca logo Bora lá, mais três voltas, ok É a mesma pista, é o mesmo troço Mas há pouco tivemos o arranque de merda, não foi? Prontos, tivemos o arranque de merda E continuamos a ter o arranque de merda, não é Richard? Eu acho que não danifiquei nada no carro Vocês viram aquilo? Peças do carro do adversário A virem para a minha fronte Está lixado para o caralho Entra por dentro Entra por dentro Entra por dentro Vamos em terceiro lugar Tem ainda a primeira volta e você está em terceiro Tchau 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 Passamos ali com as quatro rodas fora Calma, respira fundo Por dentro Por dentro, por dentro Boa Não bate, não bate Podente, podente, podente Podente, podente Podente, podente Opa Poder uma direção Este quebrou uma direção Está o carro fugir para a direita Está a fugir para a direita Está a fugir para a direita Está ok Malta É a última volta Você fez a volta mais rápida desta corrida Pois Que absurdo do caraças Temos que aguentar O carro está a fugir para a direita Dá jeito nestas curvas Porra Estamos em primeiro Afós-me para a direita Também Boa Tchau Tchau Mas Você aqui pode Tchau 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 Tive o carro! O carro está mesmo a fugir para a direita. Pare! Olhem aqui. Olhem ele a fugir para a esquerda. Estão a ver ? Nós conseguimos malta. Primeiro lugar ok. Tendo em conta que nos danificaram a direcção sim. Conseguimos chegar em segundo. Nada mal. Tendo em conta que a primeira pista a Prover nos correu uma miséria. Digamos assim. E a qualificação também foi uma cagada autêntica. Malta nós vamos chegar por aqui. Isto é um evento constituído por várias modalidades. Este seria Street. São 10 eventos. Espero que tenhas gostado. Que like-te maravilhoso e vemo-nos por aí ok. Tchau.